Queria muito publicar a casa do Open House de hoje. É a segunda casa da Carol Muzi e do marido. A Carol é arquiteta, eles são sócios no escritório. Eu, inclusive, já publiquei o escritório deles aqui, escritório que fica numa vila super charmosa em Higienópolis, e a casa deles é igualmente charmosa. Você vai ver que não é uma decoração clássica, mas é uma decoração acolhedora. Você se sente à vontade, aquela casa que você chega e dá vontade, sabe, de tirar o sapato e se refestelar ali no sofá. Tenho certeza que você vai adorar e tem muita informação boa. Eu adoro fazer Open House com o arquiteto, porque sempre tem umas dicas preciosas. Vamos lá? E aí, gente? Bom, já adorei a cozinha. Eu vou te falar, quando eu vi as fotos desse projeto, eu fiquei enlouquecida. A gente é muito apaixonada. A gente é assustei para falar. Gente, me contou. Pera que você não conseguiu vir, assim. Eu acho que a sensação é diferente, porque a gente tem uma boquinha de hall pequenininha, e aí, quando você entra, que a vista ganha, sabe, uma dimensão dentro da casa. E aí, às vezes, por foto, por vídeo, a gente não consegue mostrar. Toda vez que eu fotografo para postar alguma coisa, eu falo assim, não está mostrando que a gente está... Mas é muito... A gente está curtindo bastante. É uma casa de passeio, né? Não é a casa que a gente mora. Vocês já frequentavam aí? É um condomínio que os meus pais moram há muito tempo. E há um tempão atrás, a gente comprou um terreno para investir. A gente não tinha a menor pretensão de construir aqui. Enfim, aproveitamos a oportunidade, compramos e ficou. E aí, no momento em que a gente quis vender, o terreno encalhou. Não vendia, não vendia. O retorno não via potencial no terreno, não mostrava. E a gente falou, caramba. E foi ficando. E aí, na pandemia, aquele surto de todo mundo em casa, o apartamento onde a gente mora em São Paulo não é grande. E a gente entendeu que não importa o tamanho, ele poderia ter 800 metros. A gente fica engaiolado, né? É, gente, é isso. E aí, pode ter varanda, não ter varanda. O nosso especificamente não tinha. E aí a gente falou assim, quer saber? A gente começou, os passeios que a gente fazia fora de casa era andar ali pelas casas, perto, na redondeza ali onde a gente mora. Aí a gente falou, quer saber? Vamos construir? Vamos. A gente é muito pé no chão. A gente não faz loucura, assim. A gente não é... Mas a gente falou, é pra valer? É pra valer. Vamos fazer. E aí, a gente começou na pandemia mesmo, fez o projeto muito rápido. É diferente quando é pra gente, né? Do que quando é pra cliente. A gente sabia bem o que a gente queria, assim. Então, o projeto fluiu muito, muito rápido. E começamos a obra. Prefeitura, aprovação e já começamos. É, no meio do ano, a gente... A pandemia foi 2020, né? No início de 2020. No meio do ano, a gente já tinha começado a obra, né? Foi muito rápido, assim, o start. Quantos metros tem o terreno? Mil metros. Mil e oito, pra ser mais exato. Mil e oito. E a casa? A casa são 300 metros de área. Ela ficou com 300. É uma casa enxuta. É porque 300, acho que a gente conta que a área de varanda, a área de garagem... É que a gente não queria nada que fosse dar muito... A gente pensou muito, assim, como na nossa casa que a gente mora hoje, então, assim, a gente não queria nada que desse muito trabalho. Então, a gente pensou nos espaços, inclusive nos materiais que a gente fosse utilizar, pra que não fosse uma casa de muita manutenção, de muito trabalho, pra gente poder descansar mesmo, né? Vim pra cá, pra não ficar cuidando da zeladoria da casa. Então, foi tudo pensado nisso. Tanto os espaços, quanto a escolha dos materiais e tudo. Então, a gente... Aí eu vou passar um café, Lucila. Me deu até vontade. Só não vai dar pra lá. De cafezeiro, eu também fui corrida de manhã. A gente falou, aguarda, deixa que a gente passe na roda. Mas, assim... Então, vocês têm um jardim bem generoso? Temos. Temos um jardim. A gente começou já a plantar umas árvores. A gente fez um paisagismo na frente, né? E temos um oliveira, que é o nosso xodó aqui da entrada da casa. E embaixo, a gente ainda tá montando um pomarzinho. Um limão ciliano. Com pouca coisa, mas com as coisas que a gente gosta, assim, no dia a dia de usar. Temos uma hortinha, que a gente faz nossos temperinhos. É que o terreno, Lucila, ele tem... Ele tem um declive de seis metros. Mais ou menos. Mas a gente não queria fazer uma casa cheia de escada. E a gente também não queria trabalhar com aterros que prejudicassem também os vizinhos e tal. Então, uma coisa que a gente fez, a primeira coisa foi avaliar os vizinhos, né? A gente tem dois na lateral. Então, a gente não queria que essa casa fosse um elefante branco no meio ali das fachadas. Então, estudamos as posições das casas. E aí, a forma como a gente ia ser favorecido, uma vez que essas casas já existiam, como eu poderia ter privacidade e ter o benefício da vista. Ai, está tão bonito. Está bonito, é. Está lindo. Gente, que delícia. Aí, a oliveira. Essa aqui é a nossa oliveira. Essa parte aqui é o pergolado do escritório que a gente mostra ali de dentro, que dá essa continuação da inclinação da água do telhado. É um paisagismo bem denso que a gente quis fazer ali para vencer a empena de paredes que a gente ficou. E tem várias espécies. O jardim basicamente tropical, né? A gente fez com essa linguagem mais brasileira. Essa costela de Adão, ela morava na casa da minha mãe. Ela já era desse tamanho. E aí, um dia, no meio da obra, a gente tinha acabado de colocar esse revestimento aqui, eu cheguei e minha mãe tinha plantado ela aqui para a gente. Então, foi... Aí, ela sofreu um pouco. Olha! Mas depois ela... Depois ela reviveu. Presentão, hein? É. A gente... Aí, aqui, a gente fez essa caixa quadrada e ela é preta justamente por isso, porque quando a gente entra, você entra nessa coisinha escura e pequena e aí a sensação, quando a gente abre a porta, é uma surpresa, né? A gente usou aqui essa madeira, aqueles pinos de reflorestamento queimado, né? Com essa técnica japonesa. E aí, ele fica preto, assim, por conta da queima. E aí, tem um verniz japonês. Isso... A promessa é que dure muitos anos sem que a gente tenha que... fazer manutenção nela. A porta a gente desenhou. A estrutura toda de perto por dentro. E aí, com a mesma madeira. Gente, que... Ah, então, quando a gente chega, a gente desce um pequeno lance. A gente desce esse pequeno lance. Ó. Oito... Oito degraus. E aí, gente, vocês usaram um tijolinho em tudo? Tudo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Olha. Que delícia de casa. Ai, gente... Ah, deixa eu mostrar pra vocês essa parte da entrada aqui, como que é a vista por dentro. do outro diferente. Tipo, pra fazer os degraus, os espelhos, a gente paginou, né? A que está na espuma de peixe. A gente paginou um pouco diferente. É... É pouca diferença de nível. Mas a gente já entra nesse pé direito alto. A gente tem que deixar toda a parte de madeiramento aparente. As floras, a estrutura toda do telhado. Eu vi que vocês têm o rodapé invertido, né? Temos. A gente fez invertido. Me conta, assim, eu estou construindo aqui em São Paulo. E eu também coloquei o rodapé invertido. Mas eu estou com muita dúvida em relação à manutenção no dia a dia. Vocês que estão vivendo aí, como é que é? O que vocês estão achando? É tranquilo. Nossa, zero manutenção. Zero. A escolha da parede branca, também, ela foi muito por isso. Porque ela é fácil de retoque, de... A gente ainda não precisou, a casa foi só um ano e meio, né? Mas, a gente queria que fosse fácil. Então, se eventualmente estraga alguma coisa, é fácil para manter, depois, e para reconstruir algum pedacinho. Mas até agora... Tivemos zero dor de cabeça. É. Porque é uma parede... Vocês usaram textura ou é parede lisa? Parede lisa. Na casa, no resto da casa, como funciona ali fora, vai dar para ver, a gente fez uma massa... A gente fez um reboco de colher, que a gente chama, que é um reboco mais rústico, mas não tem textura, é pintura sobre esse reboco de colher. E aqui é tudo liso. E aí, uma coisa legal que a gente fez foi a... Essa porta, essa canaleta na... Na porta, negativa. A gente não gosta de usar guarnição nas portas, então a gente fez essa... E aí fica legal com o encontro do rodapé, fica bem legal. Tá bem bonito, gente. Agora, essa... Que madeira que é? Essa aqui é o frejó. E essa madeira do telhado, da estrutura do telhado, é uma garapeira. Tá. E daí, você se trabalha muito nela. Toda vez que a gente... A gente fez vários testes de verniz, de seladora, de impermeabilizante, e sempre a cor da madeira é alterada. Então, aqui dentro da casa, a gente quis deixar sem nenhum acabamento para a madeira ficar da cor que ela é mesmo. E o teto, pintadinho de branco para ficar mais iluminado, mais claro, né? Aqui dá para ter já aquela coisa que a gente falou ali fora, de desnível, né? a gente está com essa lareira enterradinha na gramatão de fora. A inclinação aqui acompanhando as arcas do empilhado. A gente gosta muito dessa coisa do limpo, branco, não vou nem usar o termo clean ou o termo minimalista, porque eu acho que a gente não precisa tentar entrar dentro de nenhuma caixinha, né? Mas eu acho que isso dá um respiro e a gente fica livre para... por exemplo, aqui não tinha nada. A gente encontrou essa estante linda... Ah, vamos levar, dá uma certinha ali. Quando a gente já preencha, pensa no projeto dele todo preenchido, parece que fica pouco espaço, né? Para entrar... A história, né? Que vai... A vida nova que vai começar ali, né? Vamos mostrar o lavabo aqui. É isso que eu ia te falar, que a gente entrou no lavabo, mais velho. Aqui a gente subiu com a... Não sei se dá para... Se dá anjo. A gente subiu com a cerâmica na parede, com a imaginação reta. Essa tanca está alinhada com esse rasguinho, né? Esse vãozinho que tem ali para entrar uma luzinha natural. E ali a gente conseguiu fazer também um respiro. Isso aqui dá lá na lavanderia. Então, como eu não tenho janela no lavabo, não, porque se colocou para vento o kit. A gente fez um respiro, não chega até o teto, nem a parede. E o teto também não chega até ela. A bancada é do quê? A bancada é um silistão. É um silistão que tem uma putinha. E aí, assim, a gente gosta de procurar umas coisas mais antigas. À medida que a gente vai achando, a gente vai... Isso aqui é um revisteiro, né? Antigo. E aí ele vai. Às vezes ele passa uma temporada na sala, às vezes ele passa uma temporada aqui. A gente vai mexendo. Esse espelho também do que a gente achou antigo. Ah, essas cobrinhas de parede do Ivanildo estão de uma fofura, bocejo. Ah, é uma graça. Lá de Tracunha, é. E aí ele ficou... E a gente gosta de fazer. Aqui tem um quadrinho que é isso, que é uma fechadura de um móvel da casa de um amigo nosso que caiu. E a gente estava numa noite super gostosa. A gente pegou. Ah, você conhece? O Bruno. Bruno Reis. Ah, olha! E aí a gente... Vai... Vai colecionando essas coisinhas, né? Eu acho que... Vai fazendo a gente se sentir... A sala que a gente passou rapidinho, né? A gente tem... A árvore de Natal que ficou. Ali foi a nossa árvore de Natal. Por essa árvore de vocês! Uma vez para a TV e aí um conjunto de mesa de centro que a gente acabou pegando uma mesa que a gente desenhou, um balão antigo. Esse banquinho também a gente achou ele perdido no masticário da Tirela. Então, assim, é gostoso encontrar essas coisas e pensar em um lugar para elas. Enfim, a gente queria que todos os espaços fossem muito usados. Então, isso é só nós dois para o dia a dia, né? Claro que a gente gosta de receber bastante, mas sabe aquela coisa de ter uma sala de TV, uma sala de jantar, uma sala de visita? Para a gente não funcionaria para esse modelo de casa que a gente criou. Então, todos os espaços a gente usa. Não tem nenhum espaço que fica ocioso. Essa parte do escritório, ele foi pensado para, caso, futuramente, isso precise virar um quarto, ele tem um espaço já do quarto do tamanho que a gente tem ali na frente? Ah, porque daí você tem um quarto que é praticamente térreo. Tudo térreo, é. É, a ideia foi fazer uma casa térrea, assim, pelo menos a área íntima e a área social principal, a gente queria que fosse térrea. Então, como a gente tinha esse problema do declive, do terreno, então a gente criou essas soluções em que a casa ficasse escalonada de uma maneira suave, para que a gente pudesse ter essa laje única térrea aqui, em que a gente circula na maior parte do tempo. Aí aqui ficou esse decoradinho que a gente tem aqui umas planas, traz como se fosse uma varanda aqui para essa parte do escritório, que é aquele espaço que quando a gente vê de fora está bem coberto, né? Exatamente. É. Eu passo muito tempo nesse escritório aqui, então eu queria, é, eu queria que ele fosse confortável, assim, e aí aqui a gente já tem um pouquinho de vista, sentado na mesa, a gente já consegue ter esse panorama da vista. A ideia é que todos os ambientes da casa também pudessem ter contato com essa área, com essa parte esquerda da paisagem que a gente tem aqui. Sabe o que é muito legal? Que a casa de vocês, ela tem esse calor, e é uma casa, a arquitetura, ela é limpa, as linhas são muito limpas, né? Sim, sim. É, simples, né? A gente, é isso. É, a gente, a gente acredita muito nessa, nesse tipo de arquitetura, assim, dessa questão da, dessa simplicidade mesmo, no traço, mas, e a cara de casa também, né? Essa, essa cara de casa também. a gente faz virado para a vista e essa, essa porta a gente fez para lá entrar na alvenaria e aí interna totalmente com a naça nasceira. Carol, esse cesto que você pegou é do Arnaldo? É. É, né? Gente, é impressionante como a gente consegue reconhecer quando tem a mão dele ali. É. Eu acho que a madeira, a forma como ele ilustra também, ele ficou bonito. É. aí aqui, a gente quis fazer a cristaleira com a mesma linguagem que essa porta que dá acesso para a lavanderia. É, e ali a gente acessa uma, um pergolado que seria o recuo da casa só, e a gente falou, ai, esse espaço está ocioso, vamos usar, vamos ver ali que a gente está na hora sobrinha. E aqui a gente tem a parte da lavanderia. Gente, que está linda. Diga-se de passagem. Olha. Esse cantinho ficou. E aqui a gente fez um fogão. Eu como um bom mineiro. Olha. A gente fez um fogão a lenha. Que delícia. e essa cerâmica da onde que é? Esse é o guache da cor rubrelo. Ah, está bem bonito. A gente fez um rejunte da mesma cor. E aqui, Lucila, a gente já começou a entrar com o tijolo mesmo. e ele entra na área da piscina, da garagem. Então, toda a parte interna é com a cerâmica e toda a parte externa é com esse tijolo. E o povo é doido para limpar meu tijolo aqui e eu doida para que ele crie logo um aspecto de velho. Carol, é engraçado isso. Na minha casa que eu estou construindo aqui em São Paulo, eu estou no mesmo dilema. Todas as vezes que eu chego na obra, eles limpam. Eu falo, mas a gente não precisa limpar, pode deixar assim. Não, não, mas você vai entrar na casa e a casa vai estar suja? Eu falo, mas não é bem sujeira. Veja bem. Eu falo de casa velha, casa vivida já. Então, quando começa ali, já estou feliz na vida. Porque ali já começou a esverdear, o contato da madeira com a parede. Então, vai criando essa intimidade, né, com o tempo, a casa. É, sabe que essa sombra que a gente criou aqui poderia ter sido um paredão branco, né, para quem olha da cozinha. E a gente criou essa sombra, então, fica bonito para quem olha ali de dentro. É, porque o espaço é super gostoso. que eu ia perguntar para vocês, aí dá para a gente ver bem o reboco, né? Isso. Ah, me fala um pouco sobre essa finalização que vocês deram. Como é que ele faz esse acabamento? Ele faz, ele faz a, ele chapa a massa, né, mais grossa e ele alisa o reboco com a colher e depois passa a brocha. Então, ele fica com esse aspecto meio ondulado, assim, mais rústico mesmo. Gente, me conta da mesa de jantar, das cadeiras, me conta dessa composição aí do jantar. A gente já tinha essas cadeiras a gosto, a gente já tinha. E ficamos nomas, né, troca, não troca e tal. Então, o que a gente queria é que fosse uma casa sempre escura. Aqui a gente não tem uma divisão, ah, sala de jantar, churrasqueira, piscina. Fica tudo aberto. então não quero ter aquela preocupação de sentar de biquíni, estragar a cadeira e acabou ficando. Essa daqui, ela tem uma linguagem um pouco escandinava, né, várias pessoas já fizeram essa cadeira. A gente comprou lá em São Luís com esse desenho com esse espaldar mais alto com o braço. O pelego a gente coloca mais no frio que fica gostoso porque o acrílico é meio geladinho, né? E a mesa, a Carol que desenhou essa mesa, não é verdade? Ah! E quem que... porque ela é madeira maciça. É. É madeira maciça e aí a gente... Como é que é o pé? Hã? Como é que é o pé? O pé. É, a gente fez ele travado aqui pra poder caber as cadeiras de cabeceira. Dá pra dar um show em cima dela porque ela é muito resistente, assim. Dá pra... A pessoa usou bastante pra poder instalar a pendente, fazer... Ô, gente, quem que executou? porque ela tá linda. É, foi um fornecedor aqui de... Aqui perto de Araçoiaba, Sorocaba, né? Tem um fornecedor de madeira. De uma madeira e arte. E a gente desenvolveu junto com ele esse trabalho de fazer essas... Essas... Essas manchas, né? Como se fosse uma... Esmerilhadeira, né? Que passa... Meio que queimando ela, passando um perfume. Queimando ela, a gente foi fazer... Ele foi fazendo e a gente foi aprovando com ele peça por peça. Desenvolveu, assim... Juntou a expertise dele com a madeira, com a nossa ideia arquitetônica pra... Pra formar. Pra ficar preocupado de copo estragar. Então, eu falei, já estraga ela? Porque daí eu não quero ter... Fica preocupado se a panela quente vai estragar, se vai cair... Se vai manchar de água. Então... É, pra ficar bem livre, assim, no dia a dia. E aí, assim, né? Nossa casa tem um formato em L. Normalmente, a gente evita corredores. Mas, nesse caso, eu queria esse corredor. Então, eu dei um jeito de se colocar... Esse é o corredor de acesso aqui em vários parques. A gente fez ele iluminado, esses vols que também vão virar junto com a vista. Gente, as quadrias são de alumínio? São. São. Todo o castigamento é alumínio. É, a gente pesou muito, assim, a gente queria muito colocar madeira, mas a gente falou, ah, vamos pensar na praticidade e na manutenção, porque a gente não queria ter esse tipo de problema. Então, a gente acabou optando pelo alumínio mesmo, mas a gente criou alguns modelos diferentes do convencional. tipo, o alumínio de abrir, porque normalmente você tem peças de correr. Então, a gente fez essa aqui de abrir, abrindo totalmente o vão. Aquelas peças da entrada ali que a gente também desenhou. ficou, então, fizemos uma cachilharia de alumínio um pouco diferente da convencional. a gente tem também uma vantagem pelo fato de reformar muito, a gente, às vezes, consegue pegar coisas de obras que seriam totalmente descartadas. Então, por exemplo, 100% dos apartamentos hoje que a gente faz em São Paulo, a pessoa quer integrar a sala com a varanda e a esquadria vai embora. Então, essa aqui, por exemplo, era de uma que seria jogada no lixo, a gente pegou e aí a gente vai adaptando ao que a gente já tinha uma arquitetura lá, isso aqui seria uma jornada. Então, tem a porta? Então, vamos criar um percolado para acessar e aí vai indo para desenvolvendo também em função do material que já existia. Aqui no escritório, a gente, é tudo mais ou menos de segunda mão. Nessa vez, eu já tinha, mas eu já comprei ela de segunda mão. A pauta na pálpe, a gente também já comprou usada. A gente é bem garimpiável. É, a gente gosta de de reutilizar as coisas, né, os quadros aqui, a gente tem alguma pôster de museu de design, que viajou e tal, aqui o mapinho de tariz, espelhinho também garimpado, moldura bonita, aqui o quebra-cabeça do começo do começando. Esse vai ser difícil. Esse aqui a gente está começando o ano inteiro. É, a gente tem um hobby aí. Aí monta um pouquinho, volta, esquece. Os banquinhos, a gente também tem um moço aqui perto que trabalha com madeira, madeira maciça, e a onda dele ia fazer mais porta, janela e tal. Só que ele tem umas madeiras velhas lá que ninguém mais tem interesse. Aí a gente acabou desenhando com ele esses banquinhos, não é nenhum desenho exclusivo, assinado, não posso nem falar, desenhei o banquinho. Não, não desenho de banquinho, já existe, mas a gente mandou fazer também pra ter esse aspecto de envelhecido. Deixa eu fechar. A gente tem um quarto de óbvio, disse que não está muito arrumadinho. São quantos quartos? A gente ficou com três. São três quartos no total. A gente ficou com dois a possibilidade de ter mais um que é aquele... Do escritório, isso. Seria como se fosse quatro quartos. Gente, essas vendas. Isso aqui é tudo história de família. São banhinhas, alguns com marcas de ferrugem, mas é tudo feito bordado por vó, bisavó. E aí foi uma maneira da gente... Inclusive essa máquina aqui é da minha avó. Que a gente tem bem na frente dos... Dos borros. Ela ainda é bem antiga, tem uma machetaria aqui. A gente foi... Essas coisas estavam na fazenda. Lá na cozinha, depois a gente mostra ali, tem um moedor de carne. Elas ficavam na fazenda lá esquecidas. E aí, quando a gente começou, quando a gente ficou junto, a mãe do William falou assim, nossa, que ótimo ter alguém agora que vai querer. Aqui um que a gente montou, então aqui está para provar, tá, Lucila? Que a gente termina. Isso é um quebra-cabeça. Que a gente termina. Ah, porque daí vocês emolduram. Olha, lindo esse, hein? É, o Jonathan Edler. Ah, eu nem sabia que ele tinha quebra-cabeça. Tem, ele tem uma linha fantástica de quebra-cabeça. Gente, que delícia o quarto! E aí, assim, branco, tudo branco. Não quis cabeceira, não quis nada. A gente deixou ele limpão, assim. A ideia é que o banheiro fica atrás e a gente criou dois acessos. Então, por aqui, a gente entra aqui e tem um armário bem pequeno, bem chupo. A gente faz, sabe, cápsula. Traz, ah, é verão. Traz as roupas de verão. Ah, está começando a esfriar. Troca, traz umas roupas de frio. Porque aqui a gente usa pouquíssima coisa, né? Está sempre com roupa mais confortável, roupa para fazer ginástica. E aí, então, não tem muito, não precisa de muita coisa. E aí, aqui atrás, a gente passa pelo banheiro e pode dar a volta ali. Então, pelo box, pode dar a volta para... Deixa eu passar pelo box aqui. Para a gente usar a banheira, né? Então, dá para sair por aqui e sair da banheira, vai. E aí, essa coisa do piso é ótima, porque também pode sair molhando tudo, não tem problema com água no piso. aí aqui, essa aqui era uma porta, mesmo senhorzinho do banquinho, essa porta estava jogada, assim, na estrada. É uma porta de celeiro, na verdade, e de madeira de cruzeta, que é aquelas madeiras de poste antigo, né? E a gente fez, teve a ideia de fazer esse espelho com ela. Então, era uma antiga porta. Eram duas folhas. Aí, a gente pegou uma, trouxe para cá, fez o espelho e ficou aqui quase um ano. Aí, a gente, toda vez que passava na estrada, via a outra folha dela lá. Aí, a gente passou, teve um dia que a gente falou assim, não, vamos pegar e levou lá para o escritório. Aí, a outra fica no banheiro do escritório. Mas, assim, aquela cômoda também era da vó do Ilha, aí os bloquinhos, a gente pegou também do escritório da madeira. Por exemplo, essas peças, que eram a cômoda, onde que estavam? Porque, eu estou perguntando porque muita gente não sabe onde colocar e, às vezes, acaba dando porque não tem onde colocar, né? Então, essa cômoda estava na fazenda da minha família e era da minha avó, ela é da década de 50. Foi quando a minha avó casou. Então, assim, ela casou e comprou essa cômoda para morar com o meu avô. E aí, ela estava na história da família, eu ficava no meu quarto lá, e aí a gente acabou trazendo, continuar a história dela. Porque ela estava lá, mas ela estava esquecida, assim, desvalorizada, não estava... Aí a gente trouxe para cá e as coisas também... Algumas coisas que, sabe, que a própria família não vai tendo interesse e a gente ficou, peraí, cadê? O avô do William mexia com gado leiteiro e aí ele ganhava troféu e aí, de repente, ah, nossa, um troféuzinho de vaquinha, vamos pegar, e aí põe na estante. Acho que é tudo memória, né, que a gente vai... A gente gosta de comprar coisa em antiquário, mas a gente está carregando a história também de outras pessoas. E cadê a nossa, né? Vamos... Por que a nossa, às vezes, a gente não acha que tem tanto valor? Mas tem, né? Às vezes, um objeto só simbólico mesmo para a gente ter essa lembrança já é suficiente. Eu acho que... E os tapetes? Tudo garimpo, tudo achando, às vezes, sem ter direito onde colocar, é... A gente vai comprar para ter. Um dia eu vou usar. Inclusive, tem um no carro parado agora. É tudo grato. A gente comprou e não tem onde pôr. Aí a gente já tinha um, esse aqui a gente já tinha. Aí no mesmo lugar que eu comprei esse, falei, seu Nelson, liguei, arruma outra passadeira para mim. Aí quando aparece, ele me liga e manda foto. E aí a gente vai... Mas são todos feitos da mão. com muitos anos aí. Alguns tem... Esse aqui, por exemplo, está coidinho, um pouco coído, mas a gente gosta bastante. A gente tem um estar aqui que a gente fica descansando, porque aí fica de frente para a vista. E do lado de cá, a gente fez uma continuação da cozinha, né? Então, aquelas portas, elas entram e aí a gente tem essa plena integração aqui de cozinha com churrasqueira e forno de pizza. Então, as festas, os encontros acontecem todos por aqui e a gente fica aproveitando aqui. Aí aqui a gente tem essa área da piscina. Essa vista ainda é o condomínio lá atrás? Não, ali já é uma outra fazenda. Ali é uma fazenda que tem um morro Ipanema, que é da antiga fazenda Ipanema, aqui perto de Araçoiaba. Então, muito provavelmente... O Barão... É a fazenda do Barão de Ipanema, então é o mesmo Barão de Ipanema do bairro Ipanema, lá do Rio de Janeiro. Uma coisa bem antiga. Aqui foi a primeira fábrica de arma branca do Brasil, na época. Dom Pedro esteve aqui. É uma fazenda super importante para a história do Brasil. Aí a gente quis fazer a piscina preta, Lucila, porque ela faz, assim, o preto, ele vira espelho, né? Então, é que agora está com o movimento, o motor da piscina está batendo, mas quando a água está calma, faz o espelho do pôr do sol. O sol se põe bem ali, naquela direção. Então, a gente tem um... um pôr do sol bonito aqui, e à noite ela faz o espelho disso, fica super gostoso. aí a gente usou um granito, está molhado agora, mas na parte preta dá para ver que ele é mais fosco, a gente usou ele escovado. Então, tem a característica do granito mesmo, os grânulos aparentes. ali a gente fez, depois da escada, acho que a gente vai pegar aqui na... Deixa eu tentar mostrar aqui, pelo menos a descida, para... É, para ver como é que a gente... Ah, e vocês criaram os canteiros. Isso, que é essa descida. A gente tem as lavandas, que também dão um percurso para o nosso quarto, então, agora que está molhado, tem um cheirinho delicioso da lavanda. Gente, lavanda em tudo, que delícia. Aí aqui na lotinha, a gente tem manjeirão, salpinha, hortelã, é... Orelhinho, tomilho, orégano, tomate, cebolinha, pimenta biquinho, ah... Dedo de moça. Dedo de moça. Sálvia ficou lá, a salvia não se deu bem aqui, a salvia passou para lá. E aqui é que a gente ainda precisa explorar melhor essa parte, a gente ainda não... É, a gente tem ali jabuticabeira, tem pezinho de limão siciliano, acerola, ali no pomarzinho, mas a gente ainda quer explorar melhor. E aí essa descida aqui ficou bem gostosa, está vendo? Você vai passando nos canteiros. é... Então... Olha... E, gente, ali, assim, embaixo, embaixo aí não tem nada. Tem, tem, tem uma sauna. Nossa! Aqui a gente tem o nosso pezinho de abacaxi, ó. Aqui a gente tem o banheiro da piscina, tem o banheiro da piscina, e tem a sauna, tem uma sauna. E aqui tem mais um quarto, Lucila. Nossa, gente, tem mais um quarto aí? Aqui embaixo tem. Caramba! E aqui é essa parte da sauna. Mas aqui vai cair a... Ah, vai cair a internet. Ah. Tá bagunçado. Tá. Caramba, tá bagunçado. Pode mostrar só um tanto. Vai, vai falhar, né, internet. Vai, vai falhar. vocês sabem que todo open house que eu faço tem um ambiente que não dá pra mostrar. É. Tem mais um quarto aqui. É que a gente tem as coisas de ginástica aqui, de... Ah, não tá bagunçado. E aí sai, e aí sai ali pro jardim de fora. É, ali já é o muro, então a gente colocou plantinha pra... Aham. Pra, é, ficar mais... Pelo menos... Ali vocês colocaram um resgate. É. Nossa, ela já subiu tudo isso. É, o resgate sobe muito rápido, né? Sobe. Mas olha só, Lucila, aqui que é sombra, ela se deu super bem, ó. Ali, a parte do muro, ela já não... Ela queima, bate o sol e ela não subiu. Então é isso, a gente tá plantando. Aí agora eu tô querendo plantar azaleia em tudo. A gente vai mudando, não para. Aliás, a gente... Mas a falsa vinha já tá linda, hein? Já, já tá lá em cima, lá, ó. Gente, tá tão linda. Tá tão linda a casa. E aqui tem uma volumetria bem bonita, né? Da casa, assim. E é isso, nosso... nosso canto, nosso cantinho. Gente, amei, amei. Parabéns, viu? E aí, Tchau. 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 E aí, Legenda por Sônia Ruberti